Toca um som aí, ô Gaitê Fala mulher, não é bonita? Daqui a pouco é É bebedeira, sai o bom, é É bebedeira, é bebedeira Toca princesa, não adianta ter ciumeira É bebedeira, é bebedeira Quem nunca foi, cru de avanço da guareira É bebedeira, é bebedeira Toca uma feia, não adianta ter ciumeira É bebedeira, é bebedeira Quem nunca foi, cru de avanço da guareira Eu já fui Parece até que é maldição Depois das três era um mulherão Um rosto lindo e tinha uns pernão No outro dia parecia um cão Uma pessoa pode ser tão cega Eu só bebi porque beber me alegra Eu me perdi naquela pute Eu fui dormir com os guinhomos das macegas É bebedeira, é bebedeira Peguei a feia, não adianta ter ciumeira É bebedeira, é bebedeira Quem nunca foi, cru de avanço da guareira É bebedeira, é bebedeira Tuca a feia, não adianta ter ciumeira É bebedeira, é bebedeira Pra quem nunca foi, cru de avanço da guareira Mas como era feia, cru de avanço da guareira Mas como era feia, aquela danada É bebedeira, é bebedeira Quem nunca foi, cru de avanço da guareira É bebedeira, é bebedeira Peguei a feia, não adianta ter ciumeira É bebedeira, é bebedeira Quem nunca foi, cru de avanço da guareira Além de feia, de louçar E não dá vontade, nem de alcançar